Bom dia pessoal, hoje a gente está indo lá no Busch Garden de novo, vamos tentar, é nosso último dia que a gente deixou livre justamente para esses imprevistos aí e agora o clima está de pancadas de chuva, mas o clima do dia está de ensolarado, então espero que para lá passe o tempo já, quando a gente chegar. A gente está caminhando de Busch Gardens agora e parece que o tempo está abrindo, graças a Deus, olha lá na frente, o lugar estava tudo fechado quando a gente saiu, espero que passe para a gente poder aproveitar o parque inteiro, porque a gente já fez duas tripes de ir e voltar, quer dizer, vai fazer né? E eu estou testando agora esse meu microfone de lapela aqui, sincronizando com o meu smartphone, vamos ver como é que sai esse áudio. Todo dia a gente está dormindo lá para as duas, três horas e acordando sete e meia, oito horas. Bom, a gente já está moída aqui, mas assiste em pouco tempo, tudo para levar um conteúdo top aí para vocês, dicas boas, e espero que dê tudo certo hoje. Um abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Busch Gardens é um safari aqui dentro, cheio de montanha-russa ao redor, e vocês precisam muito do mapa para não se perder aqui, que é muito fácil. Eu acho que é o parque mais difícil de se locomover, porque é tudo meio que, a gente fica meio que perdido, mas nada que a gente não ache, não se vire, né? Primeira parada, Falcon's Fury. Bota um take aí nessa Falcon's Fury, para vocês sentirem aí. Essa subida tensa aqui, pessoal. Caralho! 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 Partiu! Caramba! Nunca vi um elefante na vida ali! De perto! Caramba! Aqui tem vários tipos de comidas. Italiana, South West, American Grill e Asian Walk. Japonês, Americano e aqui é do Sul. São vários tipos de comidas diferentes que vocês podem comer aqui dentro. O esquema daqui é o seguinte, você escolhe, pega a comida que você quiser, pega refrigerante, bebida e paga no caixa depois. Gostei bastante desse lugar aqui, a gente pega comida e eu acho que dependendo do horário tem um show ali acontecendo ali na frente. O tamanho do lugar é enorme. Parece um refeitório de escola aqui nos Estados Unidos. Muito legal o ambiente. Muito bem! Música 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 Tanto é que choveu toda a estrada e quando a gente chegou aqui começou a abrir o céu. Aí foi show de bola, porque ninguém quis sair de casa cedo e a gente conseguiu aproveitar bem. A gente foi logo nas três montanhas-russas que a gente queria ir. Quer dizer, a Pau com os Turin não é uma montanha-russa, mas era uma que eu não tinha ido e eu queria ir. Acho que é só isso. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. Para finalizar o dia, a gente vai na Montu agora. Ela é do tipo que você vai pendurado. Olha o turin subindo ali. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A Pau com os Turin não é uma montanha-russa. A gente acabou de sair aqui da Montu. Caramba, a gente não sabia que era tão boa. Foi a melhor montanha-russa que a gente foi aqui do Busch Gardens. Ela é... Quando você tá pendurado, tem uma sensação de que ele vai te jogar pra fora quando ele faz o look. E ela é muito, muito show. Coloquem no... Coloquem no... Coloquem como primeira atração de vocês quando vierem pra Busch Gardens. Sem dúvida é melhor. Olha a grossura do bicho. Ó pessoal. Aqui também tem aquele mesmo mecanismo do Universal. Você compra o copo por 13, 14 dólares. E tem refil a cada 10 minutos durante o dia inteiro. Daí se você por acaso um dia voltar com o mesmo copo. É só pagar um valor que eu não sei. Que eles reprogramam pra funcionar por 24 horas. A gente conseguiu ir na Falcon's Fury, na Sheikra, na Shiita e na Montu. E a Montu foi a mais top sem dúvida. A gente nunca tinha ido. E a gente decidiu ir de última hora. O que mais? A gente aproveitou pra jogar um pouquinho de arcade, como vocês viram aí. Tirar foto dos animais. Os leões principalmente. Eu acho que é só. Pessoal. Pra gente que gosta de diversão. É o maior parque aqui de Rio. Não é nem de Orlando, né? É de Tampa. Que a gente tem que vir viajar 120km em média. Mas vale a pena, né? Pessoal. Queria agradecer vocês por estarem me acompanhando nessa trip aí. Pedir que se inscrevam no canal pra receber meus novos vídeos. Que deem um like no vídeo, caso vocês tenham gostado. Espero que o vento não esteja atrapalhando o áudio. E que divulguem aí pros seus amigos. Pra fortalecer o canal e o meu trabalho. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Oito horas da manhã e o clima do tempo. A gente tá indo lá no Island of Adventures. Onde é? É. 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 Obrigado.